Fala meus queridos, beleza? Rafa Silva aqui com vocês para mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um SEO para vídeo review então se você faz vídeo review, está pensando em fazer vídeo review e ainda está com aquela crença de que canal do zero, criado do zero não dá para ter resultados com vídeo review eu vou te ensinar aqui nesse vídeo como que você pode fazer para ter resultado com vídeo review do absoluto zero, ok? e se você está com aquele pensamento também, algumas crenças limitantes que acabam barrando a gente de não produzir, se você está com aquele pensamento de que somente vídeo posicionado nas palavras-chave é vídeo que vende, fica também até o final desse vídeo que no final eu vou te falar aqui uma forma, vou te revelar uma forma na qual você vai conseguir vender com vídeo review sem precisar posicionar ele, beleza? tem muita gente vendendo assim hoje e se você não faz isso, provavelmente você deve estar deixando dinheiro na mesa, tá legal? bom, tem muitas coisas aqui que eu vou revelar nesse vídeo tem muitas coisas bacanas que eu quero te ensinar então eu já recomendo para que você já deixe o seu like aí para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo aqui para mais pessoas já se inscreva se você ainda não é inscrito se você já é inscrito, confere o sininho aqui das notificações para você não perder mais nenhum conteúdo porque tem muito conteúdo massa vindo aí principalmente sobre vídeo review, tá? eu voltei a focar novamente em vídeo review então eu estou produzindo vídeo review para caramba, né? no mínimo 2, 3 por dia e uma coisa muito interessante é que eu estou produzindo ele com uma qualidade diferente, né? eu estou produzindo vídeo certeiro mesmo que eu tenho absolutamente certeza de que vai dar certo e de que vai vender tá legal? bom, estamos aqui na tela do meu computador como vocês já podem ver e antes de mais nada aqui eu já quero te dar uma dica na escolha do produto porque a escolha do produto é algo que pode fazer você vender ou não vender de forma mais rápida, tá? então, uma coisa que eu costumo fazer aqui é o seguinte existem aqui, quando você entra na monetize aqui os produtos Hall da Fama, né? que são os produtos que mais estão vendendo e por ordem de colocação aqui o primeiro sempre vende mais do que o segundo o segundo sempre mais do que o terceiro e essa ordem aqui de vez em quando vai variando depende aí de quantas vendas você está tendo por produto, tá? então esse é o que mais está vendendo na monetize atualmente Detox Caps só que você que está começando hoje eu não recomendo que você pegue esses produtos aqui, tá? você pode fazer sim depois que você zerar todo o estoque dos produtos que eu vou falar para você fazer vídeo review, você vai para esses daqui, tá? porque esses daqui também vendem só que pode ser que o resultado não venha assim tão rápido, ok? então, o que eu costumo fazer? eu costumo pegar aqui produtos com bars mais abaixo um pouquinho de 100, tá? então eu venho aqui, ó clico aqui em destaque ou oportunidades o que é destaque? destaque é os produtos que vendem bem mas principalmente que tem uma boa avaliação, tá? uma avaliação boa dos clientes então, em destaque você vai encontrar alguns desses né? que tem uma avaliação boa e no Hall da Fama é os que estão vendendo disparado e tem aqui esse outro campo, ó de oportunidades recentes eu não recomendo você pegar muito recente porque também pode acontecer de você fazer review para um produto que ele não venda, tá? não demora o produtor demora para fazer anúncio e tudo mais e você que faz videoview ou que vai fazer tem que saber que a gente depende do anúncio que o produtor vai fazer de tráfego pago, tá? anúncio no Facebook Ads no Google Ads, enfim então, ó o mais apropriado aqui é você clicar aqui em oportunidades produto físico, tá? dê preferência para produto físico que converte bem mais fácil não que produto digital não venda também pois vende sim e aqui nós temos alguns produtos, ó pode vir, ó eu recomendo você pegar acima de 30 bars, tá? então, ó 68 bars 64 bars é muito bom, tá? é... 39 bars você pode testar também 42 bars também é muito bom acima de 30 você já pode pegar, tá? ó 80 bars esse ainda está pouquinho 14, né? mas você pode testar também e... existem alguns outros aqui bom o que eu escolhi fazer que eu peguei foi esse de 66 bars aqui que é um produto de Final Well o nome do produto é Final Well é um produto de emagrecimento, tá? paga até 70% de comissão então eu já gravei um vídeo, tá? no final eu vou te dar dicas de como você pode gravar esse vídeo vou falar como que você pode gravar já gravei o vídeo e já fiz a thumbnail eu vou mais focar aqui nesse vídeo aqui no SEO a forma que você faz o seu SEO tá? pra que você não faça de forma errada e otimize no máximo possível pra que você consiga vender beleza? bom, então vamos lá então o primeiro site que a gente vai abrir aqui é o site do Rapid Tags né? o famoso Rapid Tags tá? vou te ensinar você usar esse site aqui caso você ainda não saiba é bem fácil de encontrar ele só digitar Rapid Tags no Google se não para facilitar eu vou deixar aí na descrição pra você é só você clicar tá legal? então a gente vai pegar o nome do produto né? Final Wells e a gente vai abrir um bloco de notas aqui e vai escrever esse nome Final Wells deixa eu ver se é assim que se escreve deixa eu só confirmar aqui Final Wells com dois L's ó, escrevi certinho hein? que isso aí a gente vem aqui no Rapid Tags digita ele aqui cola ele aqui e dá um Enter vamos ver que palavra que ele vai gerar aqui pra gente olha só então ele já gerou várias palavras né? a gente vai copiar essas palavras podemos colar já ela aqui ó nosso bloco de notas beleza colamos aqui a gente vai vir com elas coladas já no arquivo do nosso vídeo aqui ó e aí eu tenho a thumbnail e o vídeo tá? a gente vai fazer o SEO aqui já dentro do arquivo do vídeo uma coisa muito importante que vocês precisam fazer também é o SEO do canal tá? e eu vou mostrar pra vocês como que faz isso então renomeei aqui o arquivo aí propriedades a título vamos colocar tudo aqui ó todos os campos tá? não é só aqui tá? todos os campos que permite você escrever você vai colocar todas as tags que você pegou no RapidTags então vai preenchendo tudo que você conseguir preencher porque a gente vai estar informando o algoritmo do YouTube ou os algoritmos né? que o nosso conteúdo tem a ver com esse tipo de assunto aqui certo? então não é uma pessoa que vai decidir se o seu vídeo vai ficar bem posicionado ou não se vai ser recomendado ou não o YouTube ele é feito de robôs algoritmos né? de programação então o algoritmo passa e vê vai colhendo informações vai colhendo informações sobre o seu vídeo sobre o seu canal e ele junta essas informações então quanto mais informações a gente der pra ele que a gente tá falando desse produto no nosso canal com o nosso vídeo sobre esse produto ele vai a chance dele recomendar nosso vídeo e posicionar vai ser maior beleza? então vou fazer a mesma coisa com a Thumbnail tá? Thumbnail aqui eu fiz no Photoshop mas você pode fazer no Canva também bem simples tá? e aí a gente vai aqui em propriedades se a Thumbnail tiver em PNG não dá pra fazer isso tá? só se ela tiver em formato JPG beleza? você vê aqui ó geral tipo de arquivo arquivo JPG se tiver PNG não dá vamos fazer a mesma coisa vai ter campo que não vai dar pra colocar vai ter campo que vai dar e a gente vai preenchendo aqui eu já sei que nenhum desses aqui dá esse dá e é só isso se aparecer isso daqui você clica em ignorar ok? beleza o SEO do nosso arquivo de vídeo e da nossa capa de vídeo tá feito agora o que a gente precisa fazer? a gente vai fazer o SEO do nosso canal então ó você pode criar até um e-mail aqui uma conta com o nome do produto ó tá vendo que eu coloquei aqui ó finalvel funciona tal arroba gmail.com então vamos clicar aqui em criar canal primeiro passo vamos selecionar essa opção aqui primeira opção nome do canal já vai ficar finalvel funciona isso vai ajudar no algoritmo aqui a gente vai clicar em configurar mais tarde e aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai clicar em personalizar canal beleza? e aí o que que você vai fazer? você vai procurar no Google algumas imagens como essas daqui ó vou colocar essas daqui aqui dentro pra você ver é essa e essa daqui ó essa daqui é pra você usar de capa do canal essa é pra você usar como marca d'água e mais uma imagem que é essa daqui ó pra você usar como foto de perfil do canal e todas essas imagens aqui a gente vai otimizar também com as mesmas palavras ó aqui já tava otimizado com outro produto que eu fiz também um review e a gente vai mudar ó todas as palavras-chave dentro do arquivo também ó esse daqui é JPG então eu consigo fazer é esse daqui eu não sei por que não tá dando acho que é por conta que é uma marca d'água então não vai dar beleza se que não der não tem problema esse daqui dá pra fazer ó então isso tudo vai ajudar pro algoritmo entender que a gente tá falando sobre esse produto sobre esse assunto no nosso canal beleza olha só vamos colocando todas as informações todos os campos que a gente conseguir o máximo que a gente conseguir tem uns campos aqui que eu tô pulando que eu já sei que não dá pra colocar tá gente ignorar beleza essa foto é png então ela não vai dar então eu só renomeio aqui ó posso esquecer de renomear todos os arquivos prontos agora eu vim aqui no meu canal faço o seguinte cliquei lá em personalizar vou vim aqui em brand vou clicar aqui em enviar foto de perfil cadê minha pasta cadê minha pasta eita nóis deixa eu achar minha pasta aqui agora porque eu não coloquei nome nela tá nova pasta nova pasta nova pasta nova pasta nova pasta nova pasta ah não tá o nome do produto olha aí tô marcando final wealth você tem que achar final wealth final wealth aqui beleza vamos pegar a foto png ok vamos pegar a imagem de banner do nosso canal ok e vamos pegar aqui a marca d'água ok e aí antes de clicar aqui em publicar coloco aqui pra aparecer em todos os vídeos em todo o vídeo a marca d'água vou clicar aqui em informações básicas descrição do canal eu colo também as palavras-chave aqui agora sim eu dou um publicar beleza publiquei vai aparecer aqui ó mudanças publicadas agora eu clico aqui ó configurações aqui do lado esquerdo aí eu venho aqui em canal coloco aqui país de residência Brasil palavras-chave eu vou jogar aqui também as palavras-chave e vou clicar em salvar beleza agora aqui entra uma questão muito importante em configurações novamente canal de novo qualificação para recursos você precisa ativar essa função aqui pra você colocar a capa no vídeo tá thumbnail então clica aqui verificar telefone aí a gente vai entrar nesse site aqui que se chama testnow aí a gente vai vir aqui vamos tentar usar esse número que já tá aqui ó senão a gente coloca outro site aqui você acha ele no google mesmo tá pessoal teste de novo aqui vamos colocar aqui fazer uma chamada enviar uma mensagem de texto vamos lá ver se vai dar certo número de telefone inválido então vamos fazer o seguinte vamos sair daqui sair sim pessoal não necessariamente você pode fazer isso você pode colocar o seu número se não der você já usou ele várias vezes às vezes não dá pega o telefone da da tia da irmã qualquer pessoa tá quem quer dá um jeito quem não quer arruma uma desculpa beleza esse é o bordão do nosso canal aqui comenta aí quem quer dar um jeito quem não quer dá uma desculpa clique em conectar conta google vamos pegar aqui alguma vamos pegar essa daqui ih esse daqui tá sem senha vou pegar dele mesmo esperar carregar beleza ddd 55 vamos ver se vai 0,55 não foi vamos colocar 201 aqui continuar beleza agora aqui a gente vai ter que fazer o seguinte a gente vai ter que mudar para os estados unidos aqui vamos ver se vai dar estados unidos da américa a gente pega esse telefone aqui vem aqui cola aqui parece que vai dar em clique em enviar opa vamos esperar o código olha que beleza o código já chegou então você vem copiar esse código aqui chega rapidão gente rapidão rapidão eita não é esse código aqui não não copiou é esse daqui mas não copiou copiar colar inserir maravilha validado fecho fecho aqui é o seguinte aqui tá pronto então a gente já salvou tudo aqui e agora a gente os seus recursos foram ativados beleza agora eu clico aqui então em enviar vídeo enviar vídeo clico aqui no nosso vídeo para enviar maravilha agora eu vou clicar aqui na nossa capa também para já enviar maravilha agora entra uma coisa aqui muito importante aqui eu já coloco não e aqui é o seguinte tá aqui a gente já vai colocar essas tags aqui ó aqui também nas tags ah ele tá dando tag a mais então quando a gente quando tiver dando tag a mais você escolhe algumas aqui para tirar ó vou tirar daqui mesmo até dar o tanto beleza já deu o tanto aí aqui é o seguinte pessoal como que a gente vai fazer a descrição o título e tudo mais beleza ó o título você já pode colocar assim ó é essa palavra aqui ó funciona funciona mesmo as que mais tem pesquisa tá então eu sempre coloco aqui eu repito umas três quatro vezes tá a palavra chave então eu coloco aqui funciona aí eu coloco aqui funciona mesmo só coloco aqui a primeira letra do nome do produto maiúsculo né pra ficar bonitinho aqui também aqui também aí eu vou colocar aqui vale a pena final vale a pena depoimento então ó uma duas três quatro depoimento depoimento final well tenta colocar mais uma vez se não couber depois a gente tira beleza esse é o título vamos ver se vai caber olha coube que maravilha então cinco vezes a palavra chave aqui no título repito o título aqui mais uma vez beleza ó pontuação subindo aqui ó quem não sabe essa eu tô com a extensão vir aqui aqui e ela mostra a pontuação aqui nossa do SEO beleza então ó já coloco aqui também vou repetir o título de novo aqui só pra colocar algumas tags tá final final eu venho aqui coloco uma hashtag aqui uma hashtag aqui e uma hashtag aqui aí aqui eu apago ó deixo bonitinho as tags não deixo espaço nenhum não deixo pontos de interrogação nada essa daqui eu não vou deixar e não deixo nenhum espaço beleza agora que é o seguinte eu vou digitar isso aqui no Google pra gente fazer a a nossa descrição tá como que a gente vai fazer a nossa descrição a gente tem alguns alguns artigos já aqui vou abrir eles aqui pra vocês vou clicar aqui em alguns alguns já vão redirecionar direto pra página de venda né a gente não tem muito o que fazer existe esse site aqui ó que se chama inverter texto tá é você procura aí no Google aí ou digita inverter texto que vai aparecer aí você vai pegar e vai pegar esses esses artigos aqui e vai copiar ele aqui ó uma parte tá você tem que colocar aqui até alguns caracteres acho que é até mil caracteres que aceita aqui então você pega aqui ó aqui não tá dando pra copiar esse site eu vou pegar esse daqui ó você pega vou pegar até essa parte aqui ó eu venho aqui colo aqui clico aqui ó e eu vou mudando algumas palavras pra ele não ficar igual tá senão você vai estar copiando e a ideia é que você não copie nada de ninguém clico duas vezes ó que auxilia na perda posso colocar perca beleza peso peso aí eu vejo alguma outra palavra que pode substituir se não tiver nenhum eu deixo pouco escasso sensação sentimento ansiedade anseio consequentemente portanto acelerado depressa saudável sei lá vantajoso beleza aí você copia aqui e vai colocando lá vai montando a sua descrição dá um espaço aqui ó pra ela não ficar igual tá e você vai fazendo pode pegar informações aqui da página também ó benefícios esses são os benefícios a gente pode colocar aqui também ó benefícios final well beleza colo lá os benefícios olha a página de venda tem muita coisa ó como funciona página de vendas não tem problema em você copiar tá se você conseguir ainda mudar algumas coisas é melhor porque pode ter gente que já faça isso aí você vai ficar igual de outra pessoa muitas vezes pode impedir que seu vídeo arranquei seja recomendado pelo algoritmo tá funciona muita informação aqui os benefícios ingredientes ó anvisa posso colocar todas as informações ó natural tem que ter bastante palavras-chave na página de venda que mais tenha palavra-chave então vou pegando aqui tá se você puder mudar ainda assim pegando as informações aqui é melhor tá garantia do produto toda a informação que contém palavras-chave que vai ajudar que vai ajudar no ranqueamento ó perguntas frequentes posso colocar quais são os efeitos colaterais eu não fico deixando muito bonitinho aqui não porque ninguém lê a descrição tá muito difícil é mais pra gente poder ranquear mesmo legal tem uma descrição bem grande tá isso ajuda também bastante eu vou te dar uma sacada aqui agora que você vai colocar aqui que vai vai ajudar muito 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 o ranqueamento posicionamento tudo mais então fica ligado se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva beleza é deixa o seu like nesse vídeo e é isso vamos ensinar aqui o que dá certo né gente porque tem muita gente aí que ensinam que nem funciona nem funciona mais é complicado como você vai ter resultado desse jeito olha só beleza aí o que a gente faz aqui o nosso título que é esse daqui a gente vai colocar ele aqui pra baixo a gente vai dar um espaço aqui vamos colocar ele quatro vezes quatro vezes dá mais um espaço mais quatro vezes beleza você vai pegar aqui agora as tags e vai colocar aqui no meio as tags se ficar muita coisa você apaga um pouco aqui você tinha colocado mas você tem que deixar aquilo ali beleza aqui ó parece que aqui já deu 48 a pontuação deu a gente chegar a 50 mas se a gente não conseguir não tem problema aí aqui ó você vai criar algumas playlists com esses nomes aqui tá funciona então vamos clicar aqui ó criar playlist título é final funciona a gente copia aqui criar playlist beleza concluído onde comprar nova playlist vale a pena o ideal é você criar com todas aqui o máximo que você conseguir eu não vou criar com todas agora porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui beleza mas ó você vai criando legal aí depois você vai pegar o link do vídeo aqui vai colocar ele aqui em algum lugar escrito compartilhe tá o youtube gosta muito compartilhe cola aqui vamos pegar também o nosso canal e vamos colocar aqui pra galera se inscrever ó inscreva-se isso daqui de início pode ser que não dê muito resultado pra você tá mas conforme o tempo vai passando vai ajudando pra no ranqueamento então é importante que você faça tudo isso beleza vamos ver se dá pra gente encaixar mais alguma palavra aqui essas duas vamos ver que a gente tinha tirado e sobrou espaço aqui agora essa não vai dar mas essa dá legal aí o que que a gente vai fazer clicar em próximo aqui a gente vai colocar que isso tudo ajuda tá tela final puxa lá pro fim deixa aqui como melhor para o espectador senão ele não entra tá porque como não tem nenhum outro vídeo no canal tem que deixar assim aqui eu coloco playlist pego uma playlist aqui joga lá pro final também clico em salvar beleza próxima próximo e público tá e aí publicar beleza ah e não se esqueçam né se a gente não colocar aqui deixa eu fechar isso daqui se a gente não colocar aqui o link não tem como a gente fazer venda né então vamos clicar aqui vamos abrir já o bit.ly aqui vamos clicar aqui em criar no bit.ly links urls pega esse primeiro link aqui coloca uma ferramenta aqui urls pra rastrear o meu link cola o link aqui aqui vai uma sacada gente do céu presta atenção nessa sacada aqui os produtores eles não querem que a galera fica fazendo review eles não gostam tá então pra eles não saberem que suas vendas estão vendo de vídeo review pra não ter perigo deles cancelar ou mudar alguma coisa no link pra você não receber a comissão porque muitas acontece muito isso de você tá vendendo e você não tá recebendo comissão depois você não sabe por que então muitas vezes que ele você coloca rastreio aqui vídeo review ele pô você fez uma venda ele vê lá que você fez pelo vídeo review então coloca aqui ó ads ads1 beleza depois se você fizer outro vídeo coloca ads2 ads3 se você for fazer outros vídeos desse mesmo produto porque ads é tráfego pago facebook ads google ads então ele vai achar que você tá fazendo tráfego pago e jamais ele vai cancelar sua filiação jamais ele vai fazer alguma trambicagem com o seu link então clica aqui então clica aqui em adicionar pega aqui e vem aqui e cola aqui e clica em criar beleza aqui eu vou colocar o nome do produto opa editar vou colocar aqui o nome do produto que não foi cara será que já tem vamos ver já tem com certeza o que a gente vai mudar aqui então vamos escrever aqui tracinho oficial vamos ver se já tem já tem também site oficial site oficial também já tem vou colocar o contrário oficial site vamos ver se vai agora foi copio testo aqui pra ver se tá funcionando beleza vou lá no meu vídeo vou colocar ele aqui pulo uma linha e coloco ele aqui escrevo site o oficial legal aqui eu coloco um emoji tem site aqui de emoji você pode usar pra colocar pego esse dedinho coloca aqui você pode fazer de outro jeito também aqui eu coloco kit recomendado coloco o dedinho de novo como que eu pego o kit recomendado aqui vem aqui no produto clico aqui em links link de checkout oito potes vamos abrir a página de venda aqui pra ver como é que tá qual é o qual o kit recomendado ó de quatro potes então a gente volta aqui pega o de quatro potes copia ferramentas tira esse link tira esse link daqui colo o outro do kit ads vou colocar aqui kit ads kit ads adicionar mesma coisa vou lá no bit.ly galera se liga aí não sai desse vídeo eu sei que tá um pouquinho longo mas eu vou te dar uma sacada muito fera pra você rankear o seu vídeo não é pra você vender sem precisar rankear o seu vídeo beleza kit recomendado salvo testo ele já vai pro checkout quer ver maravilha fecho aqui fecho aqui fecho aqui fecho aqui beleza kit recomendado e publico no vídeo aí aqui galera o que você pode fazer tá você pode criar um artigo no médium e colocar ele lá porque vai contar como backlink isso ajuda muito beleza tem um site que se chama médium ó médium esse site aqui você pode colocar eu vou até falar pra vocês como que faz aqui eu vou até fazer junto com vocês eu clico aqui em vídeos clico nele aqui assistir já deixo o mic aqui nele copio isso daqui ó colo aqui no comentário comentar fixar no topo e agora eu pego o link aqui ó compartilhe o link vem aqui no médium cola aqui dou um espaço pra ele carregar meu vídeo e aí eu venho aqui de novo copio o título coloca o título aqui aqui abaixo eu vou colocar a descrição do meu vídeo ó copio todinho aqui na descrição menos essas hashtags aqui cola aí você vai organizando aqui vai dando os espaços e tudo mais beleza ó vai dando todos os espaços e aí você vem pra finalizar você vem e publica aqui ele vai pedir algumas tags você pode pegar aqui ó algumas dessas tags dá enter pega aqui o funciona dá enter ó vamos pegar esse é bom enter vamos comprar beleza publico ó ele vai publicar maravilha você também tem um artigo conta como um backlink conta também pra o youtube ranquear ou recomendar o seu vídeo tá e o que você faz agora galera você tem que prestar muita atenção agora pra poder vender o seu vídeo sem precisar posicionar pode ver aqui ó provavelmente que a gente nem tenha posicionado ainda vou dar um um f5 alguns vídeos dificilmente posiciona hoje em dia na hora tá alguns vídeos leva aí a partir de uma semana temos que ranquear com uma semana em algumas palavras com duas um mês dois meses três meses quatro meses cinco meses e tem uns que nem vão ranquear isso quer dizer que você não vai vender não isso quer dizer que você pode vender sim sabe como que você vai fazer pra vender você vai fazer uma copy bacana no seu vídeo como que você faz uma copy o principal do vídeo review galera é copy eu nunca valorizei isso mas é copy eu tenho aprendido isso de um tempo pra cá e tenho feito uns vídeos que tem feito toda a diferença pra mim como que você faz uma copy a primeira coisa que você tem que fazer na hora que você vai começar o vídeo é ativar o gatilho do medo na pessoa pra ela ficar até o final então duas informações adicionais dois alertas nesse vídeo fica até o final porque eu tenho dois alertas pra você não perder o seu dinheiro pra você não correr o risco de prejudicar a sua saúde isso vai gerar medo na pessoa e ela vai te ouvir até o final beleza? eu recomendo que você faça o seguinte é... eu gravei esse vídeo aqui vou deixar o link aqui abaixo na descrição pra você assistir esse vídeo assiste, aproveita e dá uma força já deixa o seu like lá também é o que você faz você vai ver esse meu estilo de vídeo se você não quiser gravar assim antigamente eu não gravava vídeo assim tá galera é... de depoimento mas é o vídeo que mais converte tá? de depoimento falando que você usou o produto e tudo mais mas eu comecei a pensar pra um outro lado pô é... como se eu estivesse fazendo uma propaganda paga eu vou fazer essa propaganda paga e vou receber um valor por essa propaganda o Neymar muitas outras pessoas famosas aí fazem propagandas cara praticamente é... toda semana pra diversos produtos que eles nem usam tá? a troco de dinheiro então é... uma outra coisa que as pessoas ficam preocupadas é... se alguém encontrar meu vídeo e aí vai ver eu falando isso que eu usei o produto e tal uma coisa que eu quero falar pra você é o seguinte essas pessoas não pagam suas contas e pra ela encontrar seu vídeo ela vai ter que estar pesquisando sobre aquele assunto ou sobre aquele produto então ela vai estar passando por aquele tipo de problema então galera é... fique tranquilo quanto a isso tá? só aparecendo aqui dá resultado? não sem aparecer também dá basta você usar a copy é... legalzinha ali dentro do... do que você tem que utilizar nos gatilhos mentais dentro do que você precisa colocar no vídeo tá? assiste o meu vídeo assiste outros vídeos e reviews também que estão bem posicionados vê o que a galera está fazendo esse tipo de review dá certo sim criado do zero se você criar um passo a passo que eu ensinei aqui você vai conseguir vender vai conseguir dar certo só que uma coisa que você tem que colocar na sua mente é o seguinte não é um vídeo que você vai fazer que você vai ficar esperando cair venda meu você criou aqui vai pro próximo vai pro próximo vai pro próximo mas não pensa só na quantidade pensa sim na qualidade antigamente eu pensava muito na quantidade publicava aquele monte de vídeo review e aí nenhum vídeo vendia por quê? não tinha uma copy boa não tinha uma thumbnail uma thumbnail atraente legal então dedica um tempo na gravação do vídeo dedica um tempo na criação da thumbnail no SEO faça uma descrição sem ficar copiando dos outros uma descrição única que vai fazer o algoritmo entender que o seu vídeo é único e ele vai recomendar o seu conteúdo beleza? então é isso segue todo o passo a passo do SEO que eu ensinei aqui que esse SEO funcione e dá certo eu não vi ninguém ensinar esse tipo de SEO aqui no YouTube beleza? então se você fizer você vai ser na frente de muita gente e ó faz o seguinte se você quer aprender mais coisas mais coisas sobre vídeo review mais assuntos sobre vídeo review mais informações se você quer saber outras formas de gravar vídeo review outras formas de posicionar vídeo review enfim quer ter mais informações sobre vídeo review e também canal de nicho como que você pode ganhar dinheiro com canal de nicho porque o canal de nicho ele vai te dar um resultado pro resto da vida e é um vídeo só que você precisa viralizar e depois é venda caindo no automático pra sempre beleza? se você quer aprender isso tem um treinamento que eu adquiri faz pouco tempo e eu tô achando ele sensacional é totalmente objetivo direto ao ponto sem muita enrolação e não é o primeiro treinamento que eu posso falar assim que não tem muitas aulas porque é o realmente que você precisa pra aplicar e ter resultado tá? então se você quiser clica no link que vai estar aqui abaixo na descrição e faz aquisição de treinamento